Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo, eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que será a banca FGV, que irá elaborar a prova. Nessa sexta aula, eu vou falar sobre o tema Internet. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link vai estar abaixo, na descrição do vídeo. E também na descrição, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas sobre Internet. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Caso você queira adquirir material de informática com questões anteriores da banca FGV e também provas anteriores da FGV com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Eu tenho um curso de informática para concurso, que você pode adquirir também entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Nesse curso, eu vou abordar os principais temas da informática, que são cobrados em provas, com foco na banca Selecom, Instituto Axis e também a banca FGV. Mais informações, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As inscrições para o concurso vão do dia 24 de junho até o dia 20 de julho de 2022. A prova objetiva será no dia 4 de setembro de 2022. A prova objetiva será composta por 20 questões de português, 15 questões de matemática, 15 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de noções básicas de informática, 5 questões de noções de administração pública e redação. Aqui nós temos as noções de informática, que será cobrado na prova. O Windows 10, que eu falei na primeira aula. Na segunda aula, eu falei sobre o Word 2010. Na terceira aula, eu falei sobre o Excel 2010. Na quarta aula, eu falei sobre o PowerPoint 2010. Na quinta, o Correio Eletrônico. E agora, nessa aula, eu vou estar falando sobre internet. Dentro do assunto internet, eu vou falar sobre navegação na internet, conceitos de URL, link, site, busca e impressão de páginas. Então, nós vamos falar sobre internet, conceitos de URL, link, sites e busca. Só que essa aula vai ser diferente das outras, porque eu vou direto para as questões da FGV resolver com você e durante a resolução das questões, eu vou comentar. Então, vamos lá. A primeira questão da banca FGV, uma questão atual de 2022, diz assim, O navegador Google Chrome permite a configuração de um item importante na utilização da internet. Ao configurá-lo, as opções usuais são as que seguem, que são essas de baixo aí. O navegador Google Chrome permite a configuração de um item importante na utilização da internet. Ao configurá-lo, as opções usuais são as que seguem abaixo. Esses itens aqui se referem a que? Google, Bing, Yahoo Brasil, Dunk Dunk Go, Ecosia. Assinale o objeto dessa configuração. Letra A. Aparência, e-mail, máquina de busca, menus pop-up, navegador padrão. Então, esses nomes aqui se referem a que? Resposta correta. Letra C. Máquina de busca. Máquina de busca é a mesma coisa de site de busca. E qual desses itens aqui são os principais sites de busca que você tem que guardar? O Google é um site de busca. E também o Bing. Esses dois aqui são os principais que você precisa guardar. Google e Bing. Falou site de busca, que é a mesma coisa de máquina de busca, você tem que lembrar de quem? Do Google e do Bing. Uma coisa importante, que você tem que entender também. O Google, a primeira coisa que ele significa é empresa. O Google é uma empresa. Essa empresa criou um navegador chamado Chrome. Quando fala Google Chrome, o Google sozinho não é um navegador. O Chrome que é um navegador. Só que o Google, além de uma empresa, ele também é um site de busca. Então, existe a empresa Google, existe o site de busca Google e existe o programa de navegação da Google, que é chamado Chrome. Guarda isso para você não errar uma questão dessa na prova. Tá bom? Próxima questão. Então, também da banca FGV. Diz assim, ó. A respeito da internet, associe os termos listados a seguir às respectivas definições. Então, nós temos três itens aqui, ó. Ó, endereço IP, servidor, DNS e cookie. Então, a gente tem que ligar esses nomes às definições aqui abaixo, ó. Ó, primeiro. Pequeno arquivo salvo no computador que armazena as preferências e outras informações usadas nas páginas web visitadas. Ó, rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede de computadores que utiliza o protocolo de internet para comunicação. E depois, ó. Responsável por converter solicitações de nomes em endereço do protocolo de internet. Assinale a opção que apresenta a associação correta na ordem apresentada. Esse primeiro, essa primeira definição aqui, ó. Pequeno arquivo salvo no computador, é um cookie. Esse aqui é o 3. Onde que eu tenho o 3 no início lá, nas alternativas? Somente na letra E, que é a resposta correta. Ó, vou marcar lá. 3. Aqui é o número 1. E aqui é o 2. Ó, o que que é cookie? É um pequeno arquivo salvo no computador que armazena as preferências e outras informações usadas nas páginas web visitadas. Endereço IP. Ó, é um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede. É, o endereço IP é como se fosse o RG dos computadores, dos smartphones e de qualquer dispositivo eletrônico que tem internet. Todo dispositivo que tem internet vai ter um endereço IP, que é um RG. É um registro numérico desse dispositivo que está conectando a rede, tá? E o servidor DNS, como diz aqui ó, ele é responsável por converter solicitações de nomes em endereços do protocolo de internet. Ele converte IP em URL. Eu vou deixar abaixo uma aula minha sobre protocolo de comunicação, que já está gravada aqui no canal. Essa aula também é essencial para você estudar, porque ela está ligada ao tema internet da FGV. Depois você assiste essa aula, protocolo de internet. Vai estar abaixo na descrição do vídeo. Próxima questão, da FGV também. Diz assim ó, a identificação de um dispositivo na internet pode ser feita por um endereço IP. Assinale a opção que indica o endereço IP válido. Ó, a identificação de um dispositivo na internet pode ser feita por um endereço IP. Assinale a opção que indica o endereço IP válido. Ó, essa é uma questão também da FGV falando sobre um tema que foi cobrado na questão anterior, que é endereço IP. Então, qual item aqui tem o endereço IP? Resposta correta, letra E. O endereço IP é um conjunto de quatro números, de quatro números separados por ponto. Como você pode ver aqui ó, 192.158.1.38 Então, isso daqui é um endereço IP. Guarda isso. Tá caindo muito, sendo muito cobrado né, pela banca FGV nas suas provas anteriores. Lembrando que eu tenho provas anteriores da FGV, que você pode adquirir, e também material de informática com questões da FGV também. Mais uma questão da FGV. Diz assim ó. No contexto da utilização da internet por meio de browsers, navegadores, analise a definição a seguir. É um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviado por um sítio, por um site de internet, para o navegador do usuário. Quando o usuário visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador pode enviá-lo de volta para o servidor, para notificar atividades prévias do usuário. Essa definição aplica-se a... Vamos ler novamente ó. No contexto da utilização da internet por meio de browsers... Olha essa palavra aqui ó. Deixa eu marcar ela lá. Ó. Browser é a mesma coisa de navegadores. O Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, são browsers. São navegadores. Tá? Ó. No contexto da utilização da internet por meio de browsers, navegadores, analise a definição a seguir. É um pequeno arquivo do computador ou pacote de dados enviados por um site, por um sítio ou site de internet, para o navegador do usuário, quando o usuário visita o site. Isso aqui é uma definição de quem? Então, a definição de cookie é bem cobrada aí pela FGV. Em duas questões que a gente fez aqui, falou sobre cookie. E em duas questões também falou sobre o que? Endereço IP. E abaixo na descrição do vídeo, vai ter uma aula sobre protocolo de comunicação, onde eu falo um pouco sobre endereço IP. Beleza? Mais uma questão agora da banca IBGP. Diz assim, ó. São pequenos arquivos criados por sites visitados e que são salvos no computador do usuário, por meio do navegador. Esses arquivos contêm informações que servem para identificar o visitante, seja para personalizar a página, de acordo com o perfil, ou para facilitar o transporte de dados entre as páginas de um mesmo site. O trecho apresenta a definição de letra A, vírus, B, cookie, C, worm e D, backdoor. Resposta correta? Cookie. Mais uma questão aí. É de outra banca, mas serve para a gente estudar para a banca FGV. Diz assim, ó. Alguns conceitos relacionados à internet estão disponibilizados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com suas definições disponibilizadas na coluna 2. Então tem aqui, ó. Vou marcar. Coluna 1. Coluna 2. Então a gente tem que ligar esses nomes às suas definições. Então vamos lá. Ó, tem aqui, ó. Cookie. Que é o mais conhecido agora por nós, né? E também browser. Que significa navegador. Então vamos ler aqui as definições, ó. Endereço para localizar um recurso na web. Qualquer computador ligado à internet. Programa adicional utilizado para habilitar funções extras nos navegadores. Software que permite navegação pelas páginas web. Ó, esse daqui é browser. É 5. Onde que eu tenho 5? Na penúltima, na penúltima, no penúltimo item, né? Ó, na letra A, na letra B e na letra E. Então a letra C tá incorreta e a letra D também tá incorreta. Ó, browser é o que? Navegador. Aí fala aqui, ó. Software que permite navegação pelas páginas da web. E o último. Pequeno arquivo contendo código criado por um site na web para a identificação do usuário. Isso aqui é uma definição de quem? Cookie. Aqui é 1. Ó, então 5 e 1 tem na B e na letra E. Então a letra A tá incorreta. Agora os outros aqui, ó. Ó, qualquer computador ligado à internet é chamado de host. 3. Então tem que ter um 3 aqui, ó. Resposta correta é qual? B. Ó, 2. Vou marcar. 2 aqui. 3. 4. Ó, o 2 é quem? URL. URL é o que, ó? Endereço para localizar um recurso na web. URL é o endereço de um site. É, quando você vê um site. HTTP 2. Barra, barra. www.algumacoisa.com.br É uma URL. Tá? A outra palavra aqui, ó. É o plugin. Que é o 4 aqui, ó. Plugin é um programa que você pode adicionar a outro programa. Por exemplo, você instalou o Google Chrome. Aí você quer colocar uma extensão do Google Chrome. Por exemplo, para traduzir a página. É, para fazer alguma função no navegador. É um plugin, tá? Aí é que fala, ó. Programa adicional utilizado para habilitar funções extras nos navegadores. Beleza? Então, aqui, essa questão é muito boa para você guardar as definições de algumas palavras. Se você ainda não acessou a comunidade do meu canal, você vai lá na página inicial do canal. Tem a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade, que abaixo vai aparecer várias questões para você responder de informática. E o gabarito vai estar no comentário das questões. Acesse a comunidade do meu canal e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores a essa, que o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E também na descrição vai ter uma playlist de aulas minhas de internet. Um grande abraço e até a próxima aula.